E a previsão do tempo para esta terça-feira é que seja um pouquinho mais quente do que ontem, viu gente? A maior parte do dia com chuva, né? Hoje a máxima por aqui será 30 graus e cai água em todos os períodos. Agora mesmo de manhã já estava chovendo, já parou aqui em Três Lagoas e será assim durante o dia todo. Vamos dar um pulinho lá fora para saber se está chovendo ainda? Será que aqui em Três Lagoas... Olha só, agorinha estava caindo água aqui em Três Lagoas e já neste exato momento, ó, continuam as nuvens aqui, né? Nuvens até carregadas em algumas partes da cidade. Então tem mais chuva no período da tarde. Então é um clima agradável, viu gente? Um clima agradável hoje por aqui. Então Três Lagoas também e as principais cidades da Costa Leste o dia ficará mais ou menos assim. Amanhã com muitas nuvens e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. À tarde pancadas de chuva por vezes forte, então toma cuidado, viu, com essas pancadas de chuva, trovoadas. E à noite também o céu continua carregado e tem mais chuva aí chegando para esta terça-feira. Será assim hoje e amanhã também, viu? Mas agora vamos conferir como ficarão as temperaturas aqui para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Três Lagoas então, olha, 22 de mínima e a máxima de 29. Brasilândia é parecido com a gente também e água clara mínima de 22 graus e a máxima de 30 graus por lá. Vamos para a parecida do tabuado. Mínima de 23 graus, máxima de 30 graus. Chuva também na maior parte do dia. Paranaíba 22, máxima 29, inocência, desculpa, mínima de 22 e máxima de 29 graus. Então essas serão as previsões para amanhã, quarta-feira. Fica ligadinho, toma cuidado porque chuva forte pode acontecer no período da tarde. Se inscreva no canal.